Vamos lá, Mario Mazzacchi, Bruno Malfacini ou Mário Boaz, 3 rounds de 5 minutos. Os primeiros movimentos do Boaz e do Malfacini no hexágono do Chuto Brasil número 74. Primeiro golpe foi do Boaz, Chuto Macho, parte interna da conta direita do Malfacini. O Malfacini longe, não curta a distância, vai tentar botar pra baixo e já foi. Aí a situação se complica pro Boaz, hein? São nove títulos mundiais no jiu-jitsu, muita experiência, já foi pra montada. Aí vai golpeando, bate firme aí com o punho esquerdo, com o direito, tenta proteger o rosto do Romário Boaz. O Malfacini vai estabilizando ele na montada. O Boaz trava os dois braços do Malfacini. Era tudo que não podia acontecer com o atleta da Real Macombat, Luciano Andrade? Jogo sem erros no chão, muito justo e deu pra ver na hora da montada. Ó, mas conseguiu inverter, hein? É, tá aí no armlock, Rodson, o Malfacini. Na hora da montada, o Malfacini tava desequilibrado, mas mesmo assim conseguiu pesar o quadril, se equilibrar e cair em montada, né? Na agilidade. É, rapaz, o Malfacini conseguiu inverter, o Malfacini agora foi um baixo. O Luciano tava desenhando aqui a tentativa da finalização do braço. Acabou que o Malfacini ia tentando fechar o triângulo. É outro tipo de finalização, né? Desregulamento, agora foi pro braço de novo, fez o giro. Vamos ver se vai levar o braço do Boaz pra casa. E aí está, vim de papo, na técnica, na categoria, pelo Bruno Malfacini. Estreando com o pé direito no MNA profissional, pra alegria da torcida. Aí os pães do Malfacini, ele foi pra galera. Vibra, Bruno Malfacini. Vibra, que essa é tua. Vitória tranquila na base do jiu-jitsu, praticamente perfeito no chão o Malfacini. Só deixou em determinado momento o adversário virá-lo, dar o UPA. Enfim, eles prendem o Malfacini. Aí a queda, que bonito. Aí é o momento exato da finalização. Foi pro braço, estrape de braço encaixado, batendo desistir o Romário Moraes. Por todos os anos, você acompanhando aqui na dobradia campeã. Estendendo o braço do adversário, forçando a articulação do cotovelo, Arnilov. O Romário seguiu com o Malfacini. E 34 segundos no primeiro round. Por finalização, Arnilov, o vencedor é Bruno Malfacini. Anota sua primeira vitória. Como profissional de MNA, o Bruno Malfacini vibra muito junto com a sua equipe. Anota sua